Quando a hérnia de disco é uma hérnia extrusa, o tratamento fisioterapêutico ainda resolve esse problema? Se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Joedina Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas a resolver a dor na coluna com tratamento online. Não importa o seu diagnóstico, o tratamento pode resolver o seu problema. Se você tem interesse em saber como funciona esse tratamento, clica no link da Bill e saiba todas as informações. E a resposta é sim. É possível você ter regressão total da sua hérnia de disco extrusa, independente da localização, seja na cervical, coluna torácica ou coluna lombar. Desde que seja aplicado as técnicas de tratamento correta para o seu problema. E já vou te revelar três coisas que não irão melhorar a sua hérnia de disco extrusa. A primeira delas é o alongamento. Alongar os músculos não irá descomprimir a sua coluna. Fazendo assim com que você só se sinta relaxado, mas não melhore a raiz do seu problema. Segundo, fisioterapia convencional. Você deitar em uma maca, aplicar em infravermelho ou um choquinho na sua coluna, também não irá solucionar o seu problema de compressão ou hérnia de disco na sua coluna. Terceiro, fortalecer a sua coluna não irá melhorar a sua hérnia extrusa. Por mais que você ache que a sua hérnia de disco está presente porque a sua coluna está fraca, não é esse o melhor caminho para melhorar a hérnia de disco extrusa. Se você quer um acompanhamento personalizado para o seu caso, clica no link da Bill que a gente pode conversar como funciona o atendimento online e como ele pode te ajudar para a hérnia de disco. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.